Um abraço ao Bruno aí, o Martinez Miguel, um abraço a toda rapaziada aí, que tira foto por todo o estádio de Rondônia, galerinha esperando a Unidade então DJ, a Unidade É o Gabiru, o homem que gosta de colesterol, é Miguel É o homem que toma pílula pra ficar no Facebook, será que gosta? Um abraço ao Silvio